. . . . . Pega o porco! Arroga o porco! Pega o porco! Pega o porco! Pega o porco! Adeus mesmo hein! Adeus hein Branco! Eu tenho um pouco pra demorar pra sair daqui Tá bom? Mas você conhece caralho Fechado! Cala! Cala! Pura fora! Cala! 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 Cala fora! Cala! 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 Sai certinho! Ei, ei, ei! Boa, Bruno! Boa, Bruno! Pega! Boa! Pega! Olha que der cura! Boa! 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 Boa!